Música Fala pessoal do Fly Aqui é o Rafael Bolonim da lojinha de moscas Para mais um vídeo nosso aí do nosso canal Eu continuo sem as minhas resinas Então tá complicado escolher uma mosquinha Para passar para vocês Mas como eu disse, enquanto não chega A gente vai tocando o barco Com as que dão para fazer Mesmo sem resina E a mosca da vez hoje É essa mosquinha aqui Uma mosca que eu ainda não tenho disponível na minha loja Porque ela ainda está em fase de teste Que é a Double Bunny É um peixinho Construído de pelo de coelho Que é o Habit É uma tira de pelo de coelho Colorida, tingida E quando molha Essa tira fica com um efeito muito show Ela tem um movimento na água Conforme você vai recolhendo a linha Ela vai meio que fazendo um nadozinho Ela vai meio que rebolando Assim igual mesmo um peixinho Eu já testei em duas pescarias E uma pescaria de robala Ela foi bem Pegou um ou dois robalinhos O maior robalinho foi até Eu peguei o maior robalinho nela E uma pescaria que eu tentei De tucunaré na lagoa Estava muito frio O tucunaré não queria comer de jeito nenhum Mas acabou batendo bastante traíra Lá no meio do capimzaço Jogava bem perto assim do capim Da cebolinha e vinha E as traíras gostaram Peguei umas quatro traíras bonitas Mas foram apenas duas pescarias Então ela ainda está em fase de teste Então é até uma boa Que eu vou disponibilizar essa mosca No canal Que a galera que está interessada Que for atar e for pescar Pode me dar dicas aí Funcionou, não funcionou Peguei muito com isso Peguei muito com aquilo Bem O legal dessa mosquinha é o seguinte Combinação de cores Ela praticamente é duas tirinhas Por isso que é double Duas tirinhas de Rabinha de coelho De tira de pele de coelho De couro de coelho E o que você pode fazer aqui É que a combinação de cor Pode ser aquela que te interessar Eu gosto muito de moscas Com barriga branca E as costas um pouco mais escuras Um marrom Um pretinho Um amarelo Agora vai do gosto de cada um Esse material Que é a tira de coelho Você encontra Muitas e muitas E muitas E muitas cores Tem cor de tudo Que é tipo Que você quiser Tem branco Tem tingido Tem laranja Tem uns São legais demais Que eles Deixa eu ver se eu tenho Uma aqui Eu não tenho Por exemplo Ela é amarela É um amarelo Aí vai se transformando Em laranja Hoje a luminosidade aqui Tá foda O tempo tá chuvoso Ela é um amarelo Vai se transformando Em laranja E depois fica cheio De tirinhas De rajadinhos Preto Cara Essa é muito massa Também tem Ela branca Vai ficando cinza Cheio de tirinhas Preto Vai ficando verde Tem uma Ou verde Vai ficando preto Tem uma Quantidade imensa De combinações O pescador Tem que escolher Aquela que mais interessa A região dele Que o peixe tem mais Tem mais Aquela cor Que mais vai atrair Pra região dele lá Então Pra O atado de hoje Nós vamos usar O anzol 68SS Da Mustard 2 barra 0 É um anzol Parrudíssimo Muito forte Cometa peixe Muito grande É uma haste Pesada Grossa Apesar de ser curto Ele é bem Parrudo E É uma mosquinha Lastreada Muito simples De fazer Não tem nenhum Nenhum segredo Eu vou passar Umas dicas Sobre esse material Que é o Peiro de coelho Tem uma dica Legal pra cortar ele E é uma mosca Rapidinha O pessoal Que usar E gostar Se tiver alguma Coisa Pra me passar Rafael Funcionou com Peixe X Com Peixe Y Aqui da minha região Puder me dar Aquele feedback Eu agradeço muito Eu vou mudar Aqui a posição E a gente vai lá Pra atar O Double Bunny Então pessoal A gente já está aqui Eu já estou com Com o anzol Na morsa Vou usar um fiozinho Branco Bem simples Nada de mais Então A primeira coisa Que a gente vai utilizar Na nossa mosca Aqui É O lastro Um lastrinho Aqui de Lanware Que é um chumbinho Bem molinho Que você enrola Ele no anzol Eu dei aqui Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Dez voltinhas Então eu vou Prender aqui E agora eu vou Fixar esse chumbinho Com a minha linha Eu vou fazer Uma cama boa Em todo O lastro Porque eu vou Precisar cobrir ele Com material Brilhoso Que é um detalhe Da mosca Quase concluído Dá uma apertadinha aqui Que está meio mole Então vocês podem reparar Que eu não tenho mais Aquele degrau Entre o lastro E o anzol Eu fiz uma camada Para ele ficar Ter uma descidinha Flecha bull Prata Vou pegar aqui Umas cinco perninhas Seis perninhas Vou prender Aqui O anzol Dica Para não ficar Perdendo tempo Porque o flecha bull Quando você vai enrolar O flecha bull Ele fica escorregando Então um pouquinho De cola Acrilado Sobre aqui Para quando você For enrolando O flecha bull E ir Fixando Segurando O flecha bull Para o flecha bull Não escorregar Nessa subidinha Aqui Aqui Onde eu Fiz aquela Aquela rampa Para não ficar Um degrau Então eu Posso um pouquinho De acrilado Para quando eu for Enrolando Ele já vai colando E se o flecha bull Escorregar Na minha mão Ele não volta Ele não desenrola Por completo Vou parar aqui No meio Que ele É pequeno Vou precisar de dois Mais um Mais cinco Perninhas Prender Prender aqui Onde eu parei Mais um pouco De acrilado Para ir Segurando Enquanto eu enrolo Ele está dando Deu uma escorregadinha Aqui Já parou Removo o excesso Então o que eu tenho aqui Aqui eu tenho O meu lastro Da mosca Esse material O banho A pele de coelho Ele costuma cair na água E boiar Então a gente tem Que colocar um lastro Para que a mosca Vá para o fundo Senão Você não vai conseguir Pescar direito Bem Agora eu vou Para a primeira Camada Como eu disse Para vocês Eu gosto de usar O branco Sempre o branco Na barriga Mas isso é gosto Ah eu tenho aqui Um amarelo Um verde Um porta Então o que eu vou fazer Aqui Eu vou medir Mais ou menos O dobro Do Do anzol Para trás Um pouquinho Mais que o dobro Da arte do anzol Aqui que vem O segredo Esse material Não pode ser Cortado Se você cortar Ele Você também Corta essas cerdas O pelo Você tem que Colocar aqui Coloca a tesoura Sobre o Pelo Eu venho aqui Eu quero cortar Ele nessa posição Eu faço o que? Eu coloco a tesoura Assim Apoio Sobre a tesoura Sem cortar Eu deixo O pelo correr Correr Na tesoura Assim Eu uso a tesoura Como se fosse uma faca Então Repara que ele não Tira Ele não corta O pelinho Onde Ao corte Já começa O pelinho Então eu vou medir Aqui agora A distância Mais ou menos Aqui assim Onde é a curva Do anzol E eu vou fazer Um furo Pequeno furo No corinho Que tem aqui Que é o corinho Do coelho Então eu fiz Um pequeno furinho Tiro o anzol Da morsa E passo O anzol O anzol Nesse furo Então ó Eu passei o anzol No furinho Que eu fiz Vou botar ele aqui O máximo Para cima Que eu posso Vou esticar Ele aqui Tiro os pelinhos Da frente Tiro os pelinhos Estico ele Como eu estou Com a camisa Branca Fica um pouco Complicado De ver Mas Dá para Ter uma noção Como é Que está ficando Olha lá Está esticadinho Na parte inferior Do anzol E eu vou Amarrar aqui Na parte de baixo Do anzol Amarrei Tiro o excesso Corto Vou dar uma reforçada Aqui E pronto Eu já tenho A parte De baixo Da minha mosca Double bun Por que double? São duas tiras Só de coelho Para realizar A mosca Então a parte De baixo Está pronta Vou colocar Um brilho Aqui No meio Mais umas Cinco ou seis Perninhas De Flashable Boto no meio De vidro No meio Aqui E Prendo na parte De cima Do anzol E agora Agora eu vou Para o segundo A segunda tira Que é a parte superior Vou medir aqui Para ficar mais ou menos Do mesmo tamanho Vou cortar novamente Daquele jeito Que eu disse Para vocês Eu apoio a tesoura E Passo ela Como uma faca Apoio aqui Coloco na posição Bem rentezinha O ponto do anzol E Praticamente O nosso Praticamente O nosso Double Bunny Já está concluído Só falta Finalizar Com a cola Essa parte Aqui Onde tem O lastro Você vai Colocar Uma gotinha De cola Aqui E vai Colar Só nessa Parte superior Pronto Vou botar mais Um pouquinho Que não Colou direito Coloco Apoio Sopro Depois que fixar Não solta mais Mas até fixar Essa colinha Ela é ótima Para colar dedo Então agora sim Agora fixou Eu já posso Finalizar aqui O meu nó Um pouquinho De cola Para fixar Aqui O nó Aquela Limpadinha Básica Para não Colar os dedos E vou Finalizar Com Dois Olhinhos Outra dica Eu trabalho Sempre com Duas Duas Dessas agulhas Porque Uma É a que eu uso Acrilato Só serve Para o acrilato A outra É a que eu uso As demais colas Então por exemplo Essa zap go É uma cola Que você tem que utilizar Ela sempre com A ponta Da agulha Bem limpa Então se eu usar A outra Ela sempre tem um borrão Vai dar um trabalheiro Do caramba Ficar limpando Então tenha duas Pego uma gota Aqui do meu zap É pouca coisa Não é muito não Vou colocar aqui No início Onde eu quero Botar o meu olho E vou colar o meu olhinho Do outro lado A mesma coisa Um pouquinho De cola De cola Ponta Coloco ela aqui Onde eu quero o olhinho E Fixo O meu olho Sem bicho Sem bicho de sete cabeças Sem segredo É só Posicionar E Colar Então Aqui está Já concluído Muito fácil E muito rápido De fazer O nosso Double Bun Uma mosquinha Muito fácil De fazer Muito Muito fácil Mesmo Esse material Rabinho de coelho Aqui não é um material Muito caro Como eu disse Para vocês Não é uma mosca Que eu testei E ela ainda Testei muito Eu pesquei Com ela Só duas vezes Mas o pessoal Que puder Dar uma força E quiser Atar E for utilizar Se fizer Uma cor Escura Um preto Um pouquinho Mais longo O cara Deve ficar Muito parecido Com uma tuvira Para pesca De dourado Deve ser show De bola Do movimento Desse pelo Ele tem um movimento Na água Muito grande E como eu disse Ele fica Fazendo Fica meio que Nadando Realmente Conforme ele vai Sendo Arrastado Na água Cores Fica a critério De cada um E quando Molha Elas se agrupam E elas tem Um Um movimento Muito show Como eu disse Pessoal Double Burn Absurdamente Simples De ser Feita Não muito Testada Mas Os dias Que eu testei O peixe Atacou Ela foi Teve Sucesso Pessoal Pessoal Que gostou Não se esqueçam Curtam O vídeo Se inscrevam No canal Semana que vem Uma nova mosca Se a minha Resina UV Tiver chegado Eu já vou Conseguir Confeccionar Os meus olhinhos De camarão E a gente vai Conseguir Seguir em diante Com os camarõezinhos Que são as Moscas que eu mais gosto De atar Pessoal Valeu Até a próxima Transcrição Transcrição Transcrição